Hum, o esporte tá colorido? O futebol tá colorido? Hum, pois é, muita coisa mudou nesses últimos anos no esporte mundial. O mundo e o Brasil são cada vez mais coloridos. E você vai sabendo agora 15 atletas e jogadores de futebol gays e lésbicas do Brasil e do mundo. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social e o esporte colorido começando. Oi gente, a gente vai começar esse vídeo bem rapidinho, mas deixa eu te pedir, curte o vídeo. Aline Reis é jogadora de futebol do Brasil, tá na seleção brasileira e é um dos orgulhos e promessas para a próxima Copa do Mundo e também para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Muita gente acredita que ela, ó, vai ser nossa força. E ela é lésbica, assumida, tem namorada e não tá nem aí para o preconceito. A mesma coisa acontece com Ana Carolina, que é jogadora de vôlei, uma das campeões nacionais pela Unilever e também quase modelo. Pois é, muita gente ficou surpresa quando ela anunciou anos atrás que era lésbica, inclusive que já namorou outra jogadora de vôlei. Vamos que nossa lista segue e a gente traz um grande, mas um grande nome do esporte brasileiro. Ana Marcela Cunha, baiana, ela que nada como ninguém em águas abertas, campeã olímpica, campeã mundial, já trouxe para o Brasil tudo o que quiser trazer. Ela tá praticamente casada com sua namorada e sempre fez questão de se assumir lésbica. Preconceito com ela não tem vez. Já a medalha de ouro, a medalha de ouro, pode ter certeza que ela vai trazer muitas ainda para o Brasil. E Charleston, jogador do São Paulo, ex-jogador da seleção brasileira, hoje comentarista da TV Globo, muita gente apoiou quando ele resolveu sair do armário em 2022 e revelar que já se relacionou com homens e com mulheres. Muita gente, infelizmente, ainda no futebol, tratou o assunto com muito preconceito. E aí, você acha que ele acertou ao se assumir? Sim ou não? Bom, tem também nesse vídeo Andressa Alves, ela que é jogadora da seleção brasileira, uma promessa também para a próxima Copa do Mundo e para os Jogos de Paris 2024, considerada uma das jogadoras mais bonitas da seleção brasileira e também campeã do futebol brasileiro. Pois é, ela também tem namorada, ela pousa com a namorada junto nas redes sociais e aí muita gente apoia e fica feliz. Babi Arinharte é goleira da seleção de handball brasileiro e trouxe medalha para o Brasil na última Copa do Mundo. É uma promessa também para a Paris 2024 e esteve em Tóquio ano passado. Muita gente considera ela uma das atletas mais bonitas do esporte brasileiro e ela tem namorada e está muito feliz e continua jogando muito. Bárbara dispensa apresentações. Goleira do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos e também na Copa do Mundo é considerada uma das mulheres mais lindas do esporte brasileiro. Ela já está quase casada com uma advogada pernambucana já há um bom tempo e muita gente se surpreende até hoje nas redes sociais quando sabe que ela gosta de mulher e esse sorriso continua grande e levando muita felicidade para o esporte brasileiro. Quem está trazendo muita, mas muita felicidade para o esporte brasileiro é Debinha, jogadora de futebol, uma das maiores do mundo nesse momento. É uma promessa para o Brasil na próxima Copa do Mundo, é uma promessa para o Brasil nos Jogos Olímpicos e também é uma promessa do Brasil contra o preconceito. Debinha é uma das jogadoras mais queridas, animadas e carismáticas da nossa seleção. Douglas Souza ganhou destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele que já participou do Dança dos Famosos, do Luciano Huck, ele que é um influenciador digital seguido por milhões de pessoas e também é gay hoje assumido. Ele falava pouco sobre sua sexualidade, mas nos últimos anos ele achou super importante sair do armário e incentivar que outras pessoas também saiam, se assumam como elas são. Isadora Cerullo é jogadora de rugby, muita gente lembra dela da Rio 2016. Como assim? Quando o time de rugby do Brasil estava jogando, que ganhou, fez uma vitória, a namorada dela, a esposa, invadiu o campo e deu aquele bichão geral. Muita gente ficou surpreso e, claro, muita gente feliz porque o amor estava no ar nos Jogos Olímpicos. Formiga é uma das maiores jogadoras de futebol, seja masculino, feminino, do Brasil e do mundo. Defendeu a seleção brasileira por muitas décadas e sempre teve sua vida particular sempre muito reservada. Formiga é casada com uma mulher e não esconde de ninguém que talvez isso tenha feito dela uma das maiores jogadoras do esporte mundial de todos os tempos. Que orgulho! Silvana Lima é surfista e uma das maiores promessas do Brasil. Pois é, se você ouvir falar em surf brasileiro, vai ouvir falar em Silvana Lima. Ela que participou dos Jogos Olímpicos, participa de campeonatos mundiais, tem namorada e está muito feliz e, claro, trazendo muita felicidade para o surf e para o esporte brasileiro. Claro que a gente continua na torcida. Letícia Isidoro é goleira do Corinthians de São Paulo, campeã brasileira, e foi parar nada mais, nada menos que na seleção brasileira. Pois é, reserva o titular, ela com certeza vai trazer orgulho para muita gente. Sempre que pode, ela está lá com sua bandeira colorida, levantada com muito orgulho, sempre mostrando que o esporte deu a ela muito orgulho e que ela é ela mesma. Marta é a maior jogadora de futebol do mundo, do Brasil, de todos os tempos. Pois é, Marta já namorou brasileira, já namorou americana, está super feliz. Bom, eu acho que vai demorar muito para alguém conseguir tantas bolas de ouro quanto a Marta. E hoje, e sempre, ela sempre luta pela igualdade no esporte e é um orgulho para todos os brasileiros, concorda? Lauren Huckberg foi a primeira atleta transgênero a disputar as Olimpíadas. Ela ficou fora da briga por medalhas, mas no coração de muita gente, ela representou o orgulho de todo um planeta, de todas as pessoas transgênero ou trans. Por que não do universo colorido nos Jogos Olímpicos desse de Tóquio e, quem sabe, em Paris 2024? E aí, você acha que cada vez mais atletas vão sair do armário? Foram mais de 170 em Tóquio. Quantos serão em Paris 2024? Gostou do vídeo? Não esquece. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Tchau, tchau.